Uma Amizade São Mateus conquistou meu coração Rio Taquarau e a igreja centenária Da Água Branca é uma das atrações São Mateus visitando que chega lá Não tem vontade de te deixar nunca mais São Mateus, os detalheiros A minha homenagem vai A esta gente tão querida Que eu não esqueço jamais São Mateus, os detalheiros A minha homenagem vai A esta gente tão querida Que eu não esqueço jamais São Mateus, a tua gente é tão querida Tão educada, tão gentil e carinhosa Saio de lá chorando na despedida Por deixar as lojas maravilhosas Ex-capital nacional da erva-mar Cartão postal do povo São Mateu e Grande festa do cavalo e ex-pobate Cidade orgulho do povo Paranael São Mateus, os detalheiros A minha homenagem vai A esta gente tão querida Que eu não esqueço jamais São Mateus, os detalheiros A minha homenagem vai A esta gente tão querida Que eu não esqueço jamais São Mateus é terra de todos nós Convido a todos conhecer esta cidade Nesta homenagem que faço de coração Agradecer a tua hospitalidade São Mateus, tão bonita e tão divina Hoje de ti eu choro de saudade Vem conhecer as belezas desta terra E desfrutar do carinho e amizade São Mateus, os detalheiros A minha homenagem vai A esta gente tão querida Que eu não esqueço jamais São Mateus, os detalheiros A minha homenagem vai A esta gente tão querida Que eu não esqueço jamais Não esqueço jamais E desfrutar do carinho e amizade Que eu não esqueço jamais Amém.